Hoje falaremos de algo de extrema importância que acontecerá no fim dos tempos. Prepare-se para uma revelação que vai abalar suas convicções e traga luz aos mistérios do Apocalipse. Vamos explorar visões cruciais de Cristo, voltando para tomar posse da Terra e acontecimentos que marcarão a cidade de Jerusalém durante o período da Grande Tribulação. Ao longo deste vídeo, desvendaremos as profecias impactantes de Daniel e Apocalipse abordando o tempo, o lugar e as pessoas envolvidas nesses dias aterrorizantes. Fique conosco até o fim para entender todos os detalhes desses eventos cataclísmicos e suas implicações profundas para a humanidade. O capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11 são uma inserção entre a sexta e sétima trombetas. No capítulo 10 temos uma visão clara de Cristo voltando para tomar posse da Terra. No capítulo 11 temos uma visão crucial para a profecia deste livro. Ao ponderarmos sobre essa visão, três pontos principais têm de ser lembrados. O tempo, o lugar e as pessoas. O espaço de tempo abrangido por essa visão é de 42 meses. Esses 42 meses são 1.260 dias. Sem dúvida, isso é uma referência aos versículos do livro de Daniel, nos quais são mencionados os três anos e meio, a segunda metade das setenta últimas semanas. Em Apocalipse temos o cumprimento do que é mencionado em Daniel. Nessa visão, o lugar é a cidade de Jerusalém, a qual, de acordo com o livro de Daniel, será entregue aos gentios, principalmente ao anticristo. Quando o anticristo romper o acordo feito com Israel por sete anos, perseguirá os judeus e os forçará a interromper a adoração a Deus. Do lado do anticristo, ele apoderar-se-á de Jerusalém, mas do lado de Deus, ele entregar-lhe-á Jerusalém. Isso significa que Deus permitirá que o anticristo faça tudo o quanto desejar à cidade de Jerusalém. Durante esses 42 meses, na cidade de Jerusalém, haverá duas testemunhas, que são as duas oliveiras e os dois candelabros, e que vestidas de pano de saco, profetizarão. Como veremos, essas duas testemunhas não serão pessoas novas, mas duas que foram apresentadas na época do Antigo Testamento, Moisés e Elias. Em Apocalipse 11, essas duas testemunhas estão em pé diante do Senhor da Terra. Quando chegamos a esse trecho da palavra, precisamos lembrar-nos de três coisas, o tempo, o lugar e as testemunhas. No final dessa era, o antivismo fará uma primeira criança, os judeus terão uma segunda, sete anos, e será a última semana, nas 70 semanas, e Deus decidirá uma parada judaica. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O átrio no versículo 2 está na terra. A cidade santa aqui refere-se a Jerusalém terrena. Foi aqui ao apóstolo João para medir o templo de Deus e o altar. Sem dúvida, esse é o templo e o altar nos céus. Essa medição indica que os céus serão preservados para não serem danificados. Durante esses três anos e meio, o céu será preservado porque Satanás será expulso do céu e para a terra. Lá não haverá mais lugar para Satanás porque o filho será arrebatado para o céu. Onde quer que os vencedores estejam, não há lugar para Satanás. Os lutadores lutarão rumo acima, para o céu, e uma vez lá, a guerra será travada entre eles e Satanás. Satanás será derrotado e atirado para a terra. Então Cristo e os vencedores lutarão rumo abaixo, para a terra, até atingirem o Armagedom e destruir o exército do anticristo. Nos últimos três anos e meio, não haverá nenhum traço de Satanás no céu e este será totalmente preservado. Naquele tempo, Satanás, o anticristo e o falso profeta, um grupo diabólico, estará na terra fazendo todo o possível para corrompê-la. Enquanto o templo de Deus será medido, o átrio que está fora do templo será lançado fora, e não medido porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por quarenta e dois meses. Vemos aqui que o templo terreno, a Jerusalém na terra, será entregue para a destruição pelo anticristo e pelas nações. O que vimos aqui é uma clara visão do que está por vir. Um tempo de tribulação sem precedentes, onde a cidade de Jerusalém será palco de uma batalha épica entre o bem e o mal. As profecias de Daniel se cumprem, e testemunhas do passado, Moisés e Elias, se levantarão para enfrentar o anticristo. Durante quarenta e dois meses, a cidade santa será pisada pelas nações, mas ao final desse período, o julgamento divino será inevitável. Cristo e seus vencedores, expulsando Satanás dos céus e derrotando o anticristo na terra, trarão um fim a este tempo de sofrimento. O céu será preservado, e a terra verá a justiça de Deus prevalecer. É um chamado à vigilância e à preparação, pois os eventos que antecedem o fim dos tempos já estão em movimento. Prepare-se, pois a batalha final se aproxima, e só aqueles firmes na fé estarão prontos para enfrentar e vencer ao lado do Senhor. A profecia se cumprirá, e a vitória divina será nossa. A profecia se cumprirá, e a vitória divina será nossa. A profecia se cumprirá, e a vitória divina será nossa.